Beleza, hoje eu vou estar falando sobre cartucho de impressora, beleza? Então, cartucho não é abastecido, cartucho é descartável, beleza? Você joga isso aqui num lixo especial, não é em qualquer lixo, não faça isso, não joga em qualquer lixo, beleza? É num lixo especial, certo? É num lixo especial, certo? Pilha também, bateria, qualquer coisa, certinho? Então, você não joga isso aqui em qualquer lixo, certo? Isso aqui é descartável, isso aqui não é abastecido, beleza? Até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, deixa o like e até o próximo. Fui, galera!